Música Muito estimados amigos, salve Maria! No dia de hoje, nós vamos continuar o nosso curso sobre o Santo Rosário. É a segunda aula. Se você ainda não assistiu a primeira aula, o link vai estar na descrição desse vídeo. E também está o link para você se inscrever para poder receber o certificado no final do curso. Antes de entrar na parte histórica sobre o Rosário, antes de conhecer como nasceu o Santo Rosário, como nasceu essa devoção na Santa Igreja, antes de entender bem o significado do Santo Rosário, vamos responder as duas perguntas que deixamos prometidas na classe anterior. Porque esses dois temas que levantamos são um fundamento necessário para a solidez de nossa devoção à Santíssima Virgem Maria. A primeira pergunta era, por que os protestantes não aceitam a devoção à Maria? E a segunda, vocês recordam, a devoção à Maria, como nasceu? A devoção à Maria está na Bíblia? Como nasceu, como se desenvolveu essa devoção na Santa Igreja? Para que possamos entender por que os protestantes não aceitam a Nossa Senhora, não aceitam a mediação mariana, é necessário que a gente conheça alguns fundamentos que são na base, no fundamento das diversas denominações que hoje se chamam, se apresentam como evangélicas, como cristãs, como protestantes, aquilo que hoje em dia existem, não sei, 30, 40 mil denominações diferentes. Todas elas nascem, de um certo modo, nascem da separação que foi iniciada por Martim Lutero. E Martim Lutero fundamenta a sua doutrina no que se costuma chamar as cinco solas de Lutero. Quais são as cinco solas de Lutero? Não são quatro, são cinco. Sola Escritura, Solus Christus, Sola Grácia, Sola Fide e Sola Deo Glória. Para sintetizar tudo isso, não tenho que me estender sobre tudo isso, para sintetizar, vamos sintetizar em um ponto, a negação da participação humana na sua própria salvação. E aqui, aqui reside o centro do problema. Atualmente os protestantes dizem que a devoção à Nossa Senhora desvia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles dizem que não se pode adorar imagens, dizem tantas outras coisas do gênero que vocês já estão acostumados a escutar de um lado e do outro. Em primeiro lugar, devemos recordar que Lutero nunca negou a devoção à Maria. Lutero nunca negou o dogma da verdadeira maternidade divina de Maria. Pelo contrário, no que se chama o consenso quinto e seculares, que foi uma reunião dos próprios protestantes, as primeiras denominações protestantes se reuniram para definir o que é que eles acreditavam finalmente, e eles aceitaram oficialmente as decisões dos concílios dos cinco primeiros séculos da Igreja. Portanto, entre esses cinco primeiros séculos está o concílio de Éfeso, do ano 481, onde se define o dogma da maternidade divina de Maria. Portanto, os próprios protestantes, no consenso quinto e seculares, aceitaram oficialmente a devoção à Maria e à maternidade divina de Maria. Porém, a doutrina luterana já estava prenhada, já estava grávida do rechaço à mediação de Nossa Senhora, que nasceria posteriormente no protestantismo. Por que isso? Como Lutero negava a participação da humanidade na sua própria salvação, no futuro, os protestantes, seus seguidores, vão negar a importância de Nossa Senhora. Vão negar a importância àquela mulher que centraliza, que sintetiza a participação da humanidade no projeto salvífico de Deus. Essa negação da participação da humanidade na sua própria salvação está em frontar a oposição com o fundador da ordem agostiniana, Santo Agostinho. Recordemos que Lutero era agostiniano. O que dizia Santo Agostinho? Santo Agostinho dizia que Deus quis salvar o homem pelo próprio homem. E a Bíblia também disse o contrário do que disse Lutero. O que disse Lutero está em oposição à Bíblia, porque São Paulo disse Os protestantes citam sempre a carta de São Paulo a Timóteo, para negar a mediação mariana. Eles dizem Aqui está, na Bíblia, veja na sua Bíblia. São Paulo diz Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A pessoa se assusta, aqui é o único, não? Porém, atenção, eles omitem sistematicamente a palavra central dessa afirmação de São Paulo. A palavra homem. O homem Jesus Cristo. Porque o texto completo de São Paulo é Existe o único mediador entre Deus e os homens. Aí vem o ponto importante. O homem, o homem Jesus Cristo. Portanto, se o mediador é o homem Jesus Cristo, é Jesus Cristo homem e para ser homem, o verbo utilizou a mediação de Maria, essa mediação foi instituída por Deus e deve, portanto, ser imitada por cada um de nós. Quanto ao tema já velho das imagens, que não se pode adorar imagens, porque aqui está no Deuteronômio, que disse isso, Êxodos, não sei quanto, devemos recordar que é um argumento manipulado para confundir os católicos. Porque citam o texto do Antigo Testamento tirando esse texto do seu contexto e omitindo, sempre omitindo sistematicamente a palavra central, omitindo a expressão para adorar. E está proibido fazer imagens para adorar. Faz mais de 1.600 anos que Santo Epifânio fez uma distinção fundamental entre o culto de adoração que se dá a Deus e o culto de veneração que se dá a Maria e aos santos. De maneira que atualmente a teologia considera três categorias de culto. Recordem isso quando algum protestante for falar com vocês. Primeiro, culto de latria, também chamado culto de adoração. Esse culto de latria é devido só a Deus, porque Deus é o primeiro princípio. Deus é o soberano de tudo que foi criado. Depois vem o culto de dulia, também chamado culto de veneração. Esse culto é devido aos santos. Damos até aos nossos parentes, que já passaram para o céu, mas está sempre subordinado ao culto de adoração a Deus. E aí depois vem o culto de hiperdulia, ou veneração qualificada, que é devido à Santíssima Virgem Maria, em virtude de sua condição de mãe de Deus. Em virtude do seu papel específico, desempenhado na história de nossa salvação. Falando de um modo mais estrito, mais literal, o culto de hiperdulia e o culto de dulia têm a mesma essência. Só que a hiperdulia é o modo mais eminente do culto de dulia. Assim, o culto que damos à Maria é o culto de hiperdulia, que é, portanto, um tipo qualificado de dulia. E não é um culto de latria. O culto de latria, sim, só damos a Deus. Latria é a adoração, e a adoração só a Deus. Conta as imagens, o próprio Deus mandou fazer imagens. Por exemplo, quando Deus mandou fazer os anjos sobre a Arca da Aliança, Ele mandou fazer as imagens, mas nunca para adorar. Aí está o problema. E, é claro, nenhum católico dá um culto de adoração à Maria. Nenhum católico dá um culto de latria à Maria. Adoramos a Deus e veneramos a Maria. Dizer que os católicos adoram a Maria, que os católicos adoram as imagens, ou é má fé, ou é manifesta ignorância. É não saber a diferença entre dulia e latria. Respondido a essa questão, vamos passar agora para a segunda parte, para o nosso segundo tema. Como nasceu a devoção à Nossa Senhora? A devoção à Maria está ou não está presente na Bíblia? Mas antes, vamos fazer a nossa pausa para o café. Conta a história que um bom missionário foi à África para pregar o Evangelho àqueles povos que viviam no meio das florestas africanas. Estava ele caminhando em uma estrada meio deserta, um pouco assustado, claro, sozinho, no meio daquelas florestas, de repente saiu da floresta um leão. Vindo em direção a ele, o missionário pensou, Ui, espero que esse leão seja um leão católico e respeite a um missionário de Deus. O leão veio, parou, olhou bem para o missionário, se colocou de pé, fez devotamente o sinal da cruz e pronunciou essas palavras. Abençoai, Senhor, a nós e a este alimento que por vossa bondade vamos receber. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! O leão era católico. Bom, agora que já relaxamos com essa pequena história, vamos voltar à nossa aula para responder a pergunta. Como nasceu a devoção à Nossa Senhora? Desde seus inícios, a igreja sentiu a necessidade de rezar com Maria, como nos mostra claramente o livro dos Atos dos Apóstolos, e a necessidade de rezar a Maria. Rezar a Maria pelas necessidades da comunidade ou de algum membro da comunidade. O primeiro convite que encontramos na própria Bíblia para aceitar a Maria, para devotar a Maria toda a sua vida, foi pronunciado pelo anjo ao patriarca São José. Você se lembra quando São José estava perplexo com a questão da gestação de Maria e chegou a pensar em abandonar em segredo a mãe de nosso Criador. E aí lhe apareceu o anjo. O anjo lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Não temas receber a Maria. O culto à Nossa Senhora nasceu de um modo orgânico, de um modo espontâneo, à medida em que se foi conhecendo a proximidade e a relação da pessoa de Maria com a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi aparecendo muito cedo vários testemunhos de sua veneração. De modo assim, natural, de modo orgânico, que se foi convertendo, portanto, em culto, à medida que se reconhecia sua pessoa e o seu poder de intercessão. O Evangelho de São Lucas nos apresenta a Santa Isabel, cheia do Espírito Santo e louvando a Nossa Senhora por ser a Mãe de Deus. Essa proclamação de Santa Isabel, que, como dizemos, é esperada pelo Espírito Santo, foi seguida do cântico profético da Santíssima Virgem Maria, que, depois de afirmar a sua humildade diante de Deus, profetiza solenemente. Todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Sabemos que é natural que os apóstolos que conheciam Nossa Senhora, que conviviam com ela, tenham pedido a ela orações. Pediam a Nossa Senhora que rezasse por eles em seus problemas e dificuldades. E, é claro, eram atendidos. Eram atendidos em seus pedidos de uma maneira até rápida. Porém, o culto à Nossa Senhora, em uma sociedade que, há pouco tempo, estava saindo do paganismo, estava saindo da idolatria, deveria esperar um pouco para poder desenvolver-se na igreja. Essa era a vontade de Deus. Esperar que conhecessem a Jesus Cristo para depois conhecer a sua Mãe. O Livro dos Atos dos Apóstolos nos apresenta a Maria num contexto de oração. Maria rezando pelas necessidades da comunidade. Maria rezando junto com a comunidade. Está muito claro na Bíblia que, no cenáculo, também Maria implorava com suas orações o dom do Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito Santo que, na anunciação, já havia coberto a Maria com sua sombra, dando origem a Nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São João, como sabemos, havia recebido a Maria não apenas em caráter pessoal. Quando Cristo disse aqui está tua mãe, ele não recebeu Maria para ele sozinho, mas para toda a igreja, para toda a humanidade. Portanto, os apóstolos receberam Maria por um mandado de Cristo, por uma ordem do próprio Cristo. Eles receberam Maria como mãe, como consoladora dessa igreja que estava nascendo. Maria guiou a igreja nos seus primeiros passos. Assim como ela guiou ao menino Jesus, na sua natureza humana, é claro, ensinando ele a andar, a caminhar, ela ensinou a igreja, ela protegeu a igreja no seu início. A antiga arte cristã é um importante testemunho da fé que já vivia na igreja primitiva. Isso evidencia a devoção à Nossa Senhora desde os inícios da igreja, porque colocam a Nossa Senhora no cinto dos apóstolos quando eles receberam o Divino Espírito Santo. Isso exprime a maternidade espiritual de Maria sobre toda a igreja, como dizia João Paulo II sobre os fiéis e os sacerdotes sobre toda a igreja. A invocação direta à Maria se encontra registrada historicamente por primeira vez nas obras de São Gregório, São Gregório na Zenzeno. Na sua homilia 24, o próprio São Gregório relata como as virgens Santa Tecla e Santa Justina invocaram a Mãe de Deus. e como elas foram ouvidas e como foram auxiliadas pela Santíssima Virgem Maria. Justina foi perseguida por um feiticeiro que chamava Cipriano de Antioquia. E ela rezou a Nossa Senhora pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria para manter a sua virgindade que estava ameaçada por um jovem chamado Aglaide que contratou esse feiticeiro para com suas magias, com essas magias de Cipriano, poder arrancar e atrair a Santa Justina. Mas com a ajuda de Nossa Senhora esse mal não venceu. E quando Cipriano viu que não conseguiu conquistar a ela, se converteu e os dois foram martirizados por ordem do Imperador Deocleciano. Se conta, inclusive, que Deocleciano mandou colocar os dois numa panela, uma panela enorme cheia de óleo fervendo e colocou os dois aí. Os dois cantando, São Cipriano e Santa Justina cantando como se não passasse nada. Aí chegou um discípulo, um aprendiz de feiticeiro, um discípulo de Cipriano quando Cipriano era feiticeiro e disse isso aqui tem feitiçaria, não pode ser, esse azeite é isso ou é falso? Esse azeite não está fervendo e se meteu dentro. Virou aprendiz frito. Morreu no momento. Os dois saíram sem passar nada, não tiveram nada, mas Deocleciano mandou decapitar os dois. da Santa Igreja, São Cipriano de Antioquia e Santa Justina. Relatada essa história por São Gregório na Cianzena. Mas foi exatamente a partir do concílio de Éfeso no ano 431, esse concílio que definiu o dogma da maternidade divina de Maria, aí se começa a descobrir as verdadeiras proporções do papel de Maria no plano de nossa salvação. A profundidade da união de Maria com nosso Senhor Jesus Cristo e portanto de sua mediação junto a seu filho. A igreja encontra na devoção mariana a ajuda para a sua fidelidade à vontade de Deus. A tal ponto que os teólogos posteriormente vão chamar a Nossa Senhora a onipotência suplicante. Porque tudo, tudo o que pedimos a Maria, Deus atende. Portanto, a onipotência de Deus está colocada nas mãos de Maria. O Papa Pio II explica que não devemos ter medo de exaltar aquela que é a obra-prima de Deus, aquela que é a mais maravilhosa das criaturas que Deus colocou neste mundo. O Papa pontualiza que o culto à Nossa Senhora longe de diminuir a glória de Deus conduz completamente a Ele. Ele foi quem quis Maria tão grande e tão pura e por isso Ele quer a devoção à Nossa Senhora. Entre as devoções marianas devemos destacar o Santo Rosário. Esse Santo Rosário que nos faz penetrar nos mistérios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos mistérios da vida da Santíssima Virgem Maria que estão intimamente relacionados com os fundamentos de nossa fé cristã. O Santo Rosário abarca todas as dimensões de nosso relacionamento filial com a Mãe de Deus e com o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvor, ação de graças meditação petição O Santo Rosário é um compêndio da história da salvação transformada em oração mariológica totalmente cristocêntrica totalmente bíblica e portanto modelo de toda a oração a Maria. Muitas pessoas pensam que o Rosário nasceu em 1208 quando São Domingos de Gusmão recebeu de Nossa Senhora o Santo Rosário porém a história dessa devoção a história dessa oração do Rosário começa quase quase mil anos antes dessa aparição. Mas vai ser na próxima aula que vamos conhecer exatamente como nasceu e como se desenvolveu na Igreja essa importante devoção ao Santo Rosário. Nos vemos na próxima aula daqui a uma semana. Salve Maria! Música Legenda Adriana Zanotto